A Laudeci já tem destino certo para o 13º que recebe, viajar para o Tocantins para passar o Natal com a família. A viagem gasta muito, né? Eu vou com a família toda, meus filhos, são três filhos, netos. A Helenícia é daquelas que aproveita o dinheiro extra que chega no fim de ano para presentear. São duas filhas, um neto, um gênio e marido. O Pedro tem saudades de quando recebia o 13º salário. Agora se organiza de outras formas para arcar com os gastos de fim de ano. Sempre tem que dar um jeitinho, né? Dar um presente para a esposa, para os filhos. Todo trabalhador de carteira assinada tem direito de receber o 13º salário integral, equivalente a um mês de salário, caso tenha trabalhado o ano inteiro. Se não tiver ficado um ano na empresa, o pagamento vai ser proporcional ao tempo de serviço. Mesmo estando de licença maternidade, auxílio doença, todos os trabalhadores têm direito ao 13º, com exceção dos que já tiveram feitas as suas rescisões contratuais, que aí todas essas verbas já foram pagas no ato da rescisão de trabalho. A segunda parcela do 13º salário deve injetar 112 bilhões de reais na economia brasileira, segundo uma pesquisa da Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo. Nesta loja de sapatos, a gerente já percebeu o aumento nas vendas desde a semana passada. E esse promete ser um Natal de muitos presentes. Lojas de ruas, né? Nós vamos segurar até as 19h, shopping, tem os horários de shopping. Esse final de semana também nós já fizemos plantão, abrimos no domingo e foi muito bom. Em Goiânia, a expectativa do Sim de Lojas é um incremento de até 20% nas vendas neste período em relação ao ano passado. A entidade promove até quarta-feira uma ação de fortalecimento do comércio e incentivo ao gesto de presentear. A gente vai passar pelas principais avenidas de Goiânia, as avenidas comerciais nesse momento, nesse primeiro momento, e é exatamente para trazer essa esperança de Natal, de reforço de comércio e por aí em diante. Especialistas também aconselham a reservar parte da gratificação para pagar dívidas ou para os próximos gastos de começo de ano e, assim, entrar em 2023 com as contas equilibradas. Nós recomendamos a todos os trabalhadores que vão receber essa segunda parcela que façam um planejamento desse dinheiro, porque acaba que chega o começo do ano, a gente acaba tendo várias situações aí excepcionais, como matrícula, material escolar, às vezes usar esse dinheiro para fazer uma quitação de alguma dívida ou um fundo de reserva. Obrigado. Obrigado. Obrigado.